Música Ialoron Sanulurecencia Fulano Outubro, Presidente da Organização Popular Trabalhador Timoriz, Ramuto com a Autoridade Local no Membro, Mini Brigada Concentrada, continua a colheita a Tanhar e Cooperativa Hectares Sanulurecencia Rua e a Suco Maucola, Supresião Vila, Município Covalima. Ialoron Sanulurecencia Fulano Outubro, Presidente da Organização Fulano Outubro, e a Suco Maucola, Uco 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 Maucola O estado do estado da República Democrática Timor-Leste Ato consolida, tem independência econômica. E agora a independência econômica vai arraí-lo para a República Democrática Timor-Leste. Abre-se, o Estado soberano do Unido, sem interferência econômica. E a Fatim Hanessan, representante autoridade do município Covalima, o seu cooperativo OPTT, a desenvolver e o tango de todo o resultado do dia para o povo no governo. Ato do povo Tômago e o Timor-Leste, ato do governo, onde já o governo deve ter. E o governo deve ter apreciação, apreciação de Hanessan, e o exemplo, o irmão Boteanona, a alerta do povo Tômago e o Timor-Leste. Agradeço para Itabotxira, e o governo deve ter apreciação de sobreviventes e arrestos. O que é Itabotxira contribui para Itani o Cundacicano. Agora, não é Itapara, mas no fim, eu tenho a liberdade para a minha Brigada da Cooperativa. O que é Itabotxira, a defenda Itani a Soberania do Estado. Mas agora, eu quero agradecer a Isuac para a Itabotxira, para a segurança alimentar. A Itabotxira reforça. A Itani a Soberania da Compromissora e da Compromissora. Eu quero agradecer a Isuac para Itani. Eu quero agradecer a Isuac para a Inantã, e a Soberania da Compromissora e da Compromissora. O governo, a autoridade municipal, votaram depois. Depois, a Lutxira, eu quero agradecer a Lutxira. Entretanto, Rafael Coelho Tahare, presidente do PTT, acompanha-se a liderança da autoridade do município de Covalima, a mutua com o membro do mini-brigada concentrada ao lançamento do Barraquia Kikan, inclui visita à Tuna, nem bem-membro do mini-brigada do Barraquia Kiafate em cooperativa.